Eu moro num país tropical, abençoado por Deus, que bonito por natureza. Eu moro num país tropical, abençoado por Deus, que bonito por natureza. Mas que beleza, fevereiro, tem carnaval, tem carnaval, busque o violão. Sou Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza, sou Flamengo e tenho uma negra chamada Tereza. São baby, são baby, posso não ser um vento líder? Pois é. É mais assim mesmo, lá em casa, todos meus amigos, meus camaradinhas me refei. Pois é, essa é a razão da simpatia, do poder com algo mais e da alegria. Eu moro onde eu moro, num país tropical, abençoado por Deus, que bonito por natureza.